Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a como salvar um contato aqui no seu Motorola Razr 50 Deixando bem claro que esse celular aqui não é o Motorola Razr 50, só que o processo que a gente vai fazer nesse celular é o mesmo processo que você vai ter que fazer aí no seu Razr 50 Primeiro, a gente clica neste ícone de fazer as ligações, se for um número que te ligou recentemente ele vai aparecer aqui Aí você clica no número, clica aqui em adicionar contato, adicionar, desculpa, aqui você escolhe onde quer salvar o contato, se no seu e-mail, no seu dispositivo, beleza? Aqui agora então, você pode clicar aqui, escolher o nome do contato, se você quiser salvar esse contato aqui para conversar com a pessoa no WhatsApp Na frente do número do telefone você tem que colocar o código do país, se for o telefone do Brasil você aperta o zero e segura, coloca mais 55 Depois o DDD do estado, vou colocar o de Rondônia, e depois antes do número de telefone, agora no Brasil você tem que colocar o número 9 E eu vou inventar o número aqui, por exemplo, 99336, inventei o número, daí você clica aqui em salvar, beleza? Se qualquer coisa você pode olhar o número ali também, clicar aqui no teclado, se aparecer o teclado você consegue tirar daqui, tá vendo? Então você digita o número da pessoa, aperta o zero e segura, mais 55, DDD do estado, depois o telefone da pessoa, vou colocar 993 Inventei o número, clica aqui em adicionar um contato, não, criar novo contato, e aqui a mesma coisa, do jeito que eu expliquei para vocês Basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo